E aí Droga Isso não é nada bom Se segura Meitando Estou se aproximando Eu sei, eu sei Acelera! Sam, tô indo mais rápido que dá! Ah, que merda! Eita! Ei! Tudo ok! Tudo ok! Merda, o motor parou! Que? Dá pra... Consertar-me! Dar cobertura! Que merda! Vai! Vai! Pronto! Pronto! Consegui! Tá funcionando? Sim! Pará! Vamos dar o fora! Vai direto pra ilha! Nathan! Tem pedra! Ali na frente! Mal tá dando pra ver! Porra, tira eles da nossa cola! Tô fazendo o melhor que posso! Nathan, rápido! Segura firme! Cuidante, Nathan! Cuida aí, cuida aí! Ô, merda! Nathan! Nathan... O que que a gente faz com você? Você deve estar cansado de sermão, e eu estou cansada também. E agora tem que ficar aqui no fim de semana, em vez de ir pro retiro com os outros. Não me importa. É, e esse é justamente o problema. Eu não entendo por que só eu fui punido. Porque você começou a briga. Ele não queria devolver o meu livro. Eu mandei deixar os livros no seu quarto. Se alguém tem culpa, é você. Mas não é por isso que ele podia tomar de mim. Mas não é por isso que você podia começar a brigar, não é? Mas não era só pelo livro. Pelo quê, então? Nada. Eu vou guardar pra confissão. Por mais que eu tente, você insiste em ir pelo mesmo caminho triste do seu irmão. Que desperdício! Sim! O que você tem? Tá. Sem fazer barulho. Nosso trabalho não é ajudar garotos como ele? Nesse meio tempo, estou deixando de cuidar dos outros garotos. O que você quer que eu faça? Você sabe o que eu acho. Bem, não estou pronto para desistir dele ainda. Não pode continuar evitando isso. Olha, eu vou falar com ele de manhã. Ok. Boa noite, padre. Boa noite, irmã Catherine. Ah, irmã Catherine. Esqueci minhas chaves de novo. Poderia abrir o portão para mim? Já vou, padre. Você precisa ficar mais esperto. Tá bom. É bom ver você, irmãozinho. O quê? O que é isso? Sério? De novo? Não é nada. Você prometeu não se meter em confusão. Mas ele falou merda da gente. E daí? Ele disse que o pai nos abandonou porque somos inúteis e a mãe está no inferno porque... Eita, Nathan, qual é? Dizem isso porque sabem que te atinge. Beleza? Tem que pegar leve com isso. Você não pegaria. Faço o que eu digo, não o que eu faço. Aqui. Vai ficar gripado. Certo. Então... O que é que você tá fazendo aqui? Se as freiras pegarem você e chamam a polícia... Eu te trouxe uma coisa e não dava pra esperar o Natal. O quê? Tá lá fora. Não era pra não se meter em confusão? É... Essa é uma exceção. Aham. Pelo sol. Vamos lá. Aqui. Me dá a mão. Vou ser leve. As freiras te alimentam bem? Esse lugar tá meio vazio. Cadê todo mundo? Algum ventinho espiritual. Droga. Não escorou ela? Eu... Eu escurei. Quer dizer, acho que escurei. Ah, não importa. A gente vai por cima. Me segue. Olha... Isso. Uau. E agora... A gente vai por cima. Você já fez isso antes? Uma ou duas vezes. Aqui, vem. Sua vez. E aí, o que você tem feito? Trabalhando, basicamente. Ainda tá saindo com aquela garota? Quem? O Cristo? Aquele rolo de sempre. Terminamos de novo. Opa, opa. Ei, só você não pensar. Você consegue. Te peguei. Viu? Nada demais. É? Não foi nada. Fica perto de mim. Agora pra baixo. Agora sim. Saímos. Certo. Olha isso. Hã? Uou, você tem uma 250? 250? Do que tá falando? Não, ela tem 500 cilindradas. Fala sério. É. De onde você roubou? Uou. Isso é golpe baixo. Olha, é que agora eu sou um... outro homem. Comprei com o meu dinheiro. Aqui, vem. Sabe aí. O quê? Você só vem com essas coisas... quando tá escondendo algum lance. Você é esperto demais pro meu gosto, mas quer saber? Tá bom. Peguei esse trabalho. Paga bem. Muito bem, mas... vou ter que sair da cidade um tempo. Quanto tempo? Tipo um... Um ano. No máximo. E eu volto antes de você se dar conta, beleza? Vai me abandonar. Ah, qual é? Deixa de ser dramático. Então não foi o suficiente me deixar naquele lugar? Como pode fazer isso comigo, Sam? Peraí, tô fazendo por você. O dinheiro vai ser pra nós dois. E em alguns anos, quando você sair... Alguns anos? Me leva junto. Eu mal consigo me sustentar. Eu ajudo. Eu sei que você odeia o orfanato, mas... Você não faz ideia. Sim, mas é o melhor pra você agora. Beleza? Vai ter que confiar em mim. Não é justo. Ei... Nada na nossa vida é justo. Mas sempre damos um jeito. Né? Claro. O que é o melhor? Bom... Sabe, a moto não era a única surpresa. E tá na hora de revelar a próxima. O quê? Achei as coisas da mãe. Tudo que o pai vendeu. Rastrei o comprador. Você tá dizendo só pra eu me sentir melhor? Não, juro por Deus. Onde? No outro lado da cidade? Que tal a gente ir lá e pegar de volta? Quer dizer roubar? É... Não é roubo se as coisas eram nossas. Eu acho que a polícia não ia concordar com isso. É só não nos pegarem. Vamos nessa? Vamos lá. Isto vai estar mais fácil do que esperava, eh? Essa vai ter que fazer melhor. Acabemos con isto. Vamos lá. Te vas arrepentir. Vem. Já não tens. M***! Te vou matar com uma m***! Puedes hacerlo. Te vou cerrar a boca, gringo. Sai, foda-me! Já basta! Tá bom. Minha vez. Que m*** é essa? Já basta, idiotas! A gente não tava brigando. Hã? Não é baixinho? Vou matar, gringo com uma m***! Aí! Me liga quando você ficar do meu tamanho! Te vou sacar as tiras por el culo! Solitária! Calha-lo! Eu vou estar esperando aqui, eh? Abre! Quanto tempo eu vou ter que passar aqui? Hã? E cadê o banheiro? Tá na sua frente. Divirta-se. Pode deixar. Graças! Levanta! Ah, cara! Tava tendo um sonho! Eu sou um watch! Ei, ei! Tá bom! Calma! Tá bom! Calma-te! Será que enrola eu tomar uma bursa? Calma-te! Calma-te! Bom dia, rapazes! Ué, noite. Não dá pra saber aqui embaixo. Uia, idiota! Sobe as escadas! Esos dois... Vem saindo um prisioneiro! Abra na reja! Tranquilo, uma semana... Uma semana! Ei, bom verão! Ai, humido! Bem-vindo ao Panamá! Ei, gringo! Vi o que fizeste a Gustavo! Tenho um cuchinho que tem o teu nome, amigo. Ei, Vargas! Deixe-nos-nos a nós! Nos encarregamos de ele! Atrás! Mua-van-se! Quíten-se, cabrões! Ei, ei! Tranquilízate! Parece que você tem fãs! Sim, meu público fiau! Abre a reja! Onde o llevas? É uma surpresa. Eu falo um pouco de espanhol, sabia? Opa! O que você disse? Você já vai descobrir. Te lhe adverti. Escuchaste? O que você está olhando? O que você está olhando? Nada, amigo. Nada. Atrás. De este eu encargo. Eu encargo. Bem. para onde? Para onde você está me levando mesmo? Você vai. Não, não. Por aí, não. Ah, tá bom. Você primeiro. É, isso não é nada suspeito. Ei, sabe que esse lugar não parece o escritório do diretor? Esquerda. Sim, pode deixar. Por ali. Por ali? Chegamos. Legal. Ok. Vai tirar isso aqui ou não? Quero uma parte. Parte? Do que você espera achar lá em cima? Quero uma parte. Qual é, Vargas? O trato era fazer gente entrar e sair. Só isso. Só? Tô botando o meu na reta por vocês, gringos. É, e o Wraith tá pagando muito bem por isso. Sim. Mas não o suficiente. Não é pra você abrir isso. Sim. E também não era pra eu aceitar nenhum suborno, não era pra trazer alguém aqui, não era pra dar porrada nos prisioneiros, mas aqui estamos. Toma cuidado com isso, tem trezentos anos de idade. Fui parte da tripulação do Capitão Henry Avery. Sabe quem é? Era um pirata. O pirata, que fez o maior assalto da história e escapou. Dei uma pesquisada. Que ótimo. Mais de quatrocentos milhões de dólares em ouro e joias. Tudo de um só navio. É, o Gunsway. É, eu conheço bem a história. Onde você quer chegar? Aham, estou na mais alta cela da prisão espanhola. Ah, aqui. Espero que um dia encontres este lugar infernal, carregue minha cruz e descubra as riquezas do paraíso. Ih, o que você quer? As riquezas do paraíso. Ah, é uma metáfora. Não, 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 não. Você e seus amigos não pagaram para entrar nesse lugar infernal atrás de uma metáfora. Eu quero uma parte. Tá bom. Escuta só. Deixa subir até lá e dar uma olhada na cela. Se ainda tiver alguma coisa depois de trezentos anos, você e o Reif podem pegar. Vamos lá. Carta. Por favor. Como vai subir até lá? Escalando. A não ser que você queira ir, já que quero uma parte. Só não quebre o pescoço. Esse é o plano. É, você trouxe o que eu pedi. Sim. Escondi ali, embaixo da escrivaninha, perto das caixas. Ótimo. Valeu. Ótimo. 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 Fim, ótimo. Fim, ótimo. Fim, ótimo. Vamo lá! Nem acredito que um monte de piratas ficavam aqui esperando a hora de serem enforcados. Ok, pra onde? Credo, e eu achei que a prisão moderna era ruim. Eu nem acredito que esse lugar ainda tá de pé. Os espanhóis sabiam mesmo construir uma prisão. Dez e dois. X e ii. Quem diria? Olha só isso. Digna factis equipemus. Acho que é isso. Beleza. Hora de voltar. Vamos! Tem que cuidar esse degrau. Conseguiu. O que encontrou? Drake? O quê? Limparam o lugar todo. Se tinha uma pista escondida lá, não consegui achar. Tem certeza? Procurou um lugar certo? Talvez eu tenha deixado algo passar na carta. Podia ter uma torre que desmoronou séculos atrás. Merda. Tem algum projeto desse lugar? Tipo as plantas? Talvez tenha uns arquivos antigos. Tá, ótimo, ótimo. Procure por elas. Veja o que consegue achar. Eu vou falar com o Sam. É o nosso especialista em Avry. Talvez ele veja algum sentido nessa bagunça. Certo. Vou ver os arquivos. Vira pra trás. Tá bom. Beleza. Depois de conversar com ele, vem e fala comigo. Beleza. Vai. Gringo, se te pegar brigando de novo, uma semana de solitária. Que bela atuação, Vargas. Tão boa quanto a minha. Vai. Vira. Que pude dizer? Suerte de principiante, verdade? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro. Te vas cuando estás ganando. Para ti. Nossa. Pegaron você de jeito, você está bem? É. Somos um dia de trabalho. Vamos. Ei, opa, opa. Não vai fazer suspense, não é? Você tinha razão. Não, a gente tinha razão. Agora é só achar o Rafe e... Não, nem começa, ok? Qual é? Como você disse, a gente fez isso. Você e eu. E esse ricaço de uma figa chega no finalzinho. Há quanto tempo a gente tenta chegar aqui? A gente tinha pistas. Não, não tinha. Ok? Nenhuma. Gostando ou não, nada de Rafe. Nada de Vargas. E nada de chegar aqui. Falando do Vargas, tem problema. Que tipo de problema? Ele te deixou entrar na antiga prisão? É, deixou. Legal. Depois de ler a carta. Tá, e o que ele sabe? Bastante pra querer uma parte. Ah, merda. Rafe, se mais alguém descobrir isso... Ah, eu me viro com o Vargas. Fica frio. Agora vamos falar do que é importante. Tá bom. Vamos pra um lugar mais... Reservado. É. Ok, a barra tá limpa. Beleza. Então, o que temos? Olha isso. Ei! Posso? Só toma cuidado, ok? Madeira ornada com ouro e prata. Trabalho bem feito. Ah, é oco. Por que um dos homens do Avery ia querer esconder um crucifixo barato? Não é um crucifixo. Tecnicamente, um crucifixo representa Jesus. Não é Jesus. Ah, tem razão. Sem coroa de espinhos, ele tá amarrado. Mas se não é Jesus, então... Leia a inscrição. Digna factis retipimus. Recebemos... Recebemos as recompensas por nossos atos. Olha só você. É a vantagem de crescer num orfanato católico. É o São Dimas. É, o ladrão penitente. Mas qual a ligação? Pessoal, vamos fingir que eu faltei a aula de religião. Ok. Na crucificação, Jesus é colocado entre dois ladrões. Ok. Um deles zombou de Jesus. O outro, esse cara, era penitente. Ele aceitou a punição com graça. E Jesus levou ele ao paraíso. Ladrão penitente. É. O quê? Você entendeu. Tem uma catedral de São Dimas. Na Escócia. Espera, a última aparição de Avery foi na Escócia. Não pode ser coincidência. Olha, eu tinha minhas dúvidas sobre vocês, mas... Vamos achar o Vargas e dar o fora daqui. Eu. Deixa eu adivinhar. Esse é o cara com quem você brigou? Ah. Não sabia que tinha tantos. Amigos. Eu disse que não havíamos terminado. Olha, já nos ganaste. Ok? Muito tarde para falar. Aqui nós saímos. Ei, que saber. Tu não te metas. Ok. E aí, que saber? E aí, que saber? Nossa senhora. Ah, pessoal, guarda prontos. Estás muerto. Ei, ei, cai fora. Certo, espera. Já basta de falar. O que é isso? Hein? Dá-me! Você está levando contrabando? Vargas. Calha-te! Quem você pensa que é? Leva-nos à sua celda. Me traia os gringos em minha oficina. Vem. De rei-nos. De rei-nos! Demorou demais. A gente quase morreu. Ainda podem. Vargas, sério? Ah, não achei nada. Deve estar em outra torre. E aí? O que foi? Eu sempre fui católico. Sempre carrego uma. Engraçado. Ei, ei, ei. Olha, não vale a pena, ok? Acha que eu sou idiota? Ok, quer renegociar? Beleza, mas não banca o bandido de periferia. Abaixa essa arma. Obrigado. A gente quer te dar... 10%. Quero metade. Estamos fazendo o serviço todo. 20. E não vai achar sem a gente. 25. Iguais. 25. Parece justo. Dá pra viver com isso. É, claro. 400 milhões divididos por 4. Então, fechamos. É sim, nós fechamos. Ok. E se eu enxergar a sua cara de... Porra. É isso aí. Você ficou maluco agora? Quer descobrir? Carlos, o que a gente está fazendo? Estamos seguindo o plano. Isso era parte do plano? Agora me sigam. Vamos! Vamos! Que droga! Graves, pra onde a gente vai? Até o farol. O Vargas disse que o Vargas está debaixo da farol. Mas pra que lado? Eu não sei. Vamos sair e descobrir. Porra, quem está indo? Ah, a janela! Nathan, me dá uma mão. Rápido! Olha! Drogo, abriu! Pode deixar! Então vai! Eu não estou vendo o farol. Vamos fugir desses guardas. Por aqui! Feito! Sam! Vamos! Eu te puxo! Beleza! Vamos! Sam, não. Não, aguenta aí. Segura! Sam! Me dá outro braço. Vamos, segura! Não! Sam! Sam! Nós temos que ir. Não, não. Ele está lá embaixo. Não, ele já era. Vamos, o barco está depois da muralha. Não, não dá. Não, não vou deixar ele aí. Nate, o seu irmão morreu. Ouvem, Lobo, se junta a ele. Não. Como quiser. Sam! Ah, meu Deus, não! Não! Porra! Sam! Tô indo, tô indo! Eu tenho que continuar. Beleza. Cheguei no fundo. Legal. É um sinal. Você está na coordenada certa. Algum sinal do nosso prêmio? Não. Ainda não. Está vendo alguma coisa? Nada, é? Certo. Eu vou seguir pela correnteza. Entendido. Vai me avisando. Beleza. Estou vendo aqui que você tem pouco oxigênio. Quer subir? Não, eu estou bem. Não deve estar longe. Se não encontrar logo, deixa para lá. Eu vou achar ainda. Tá bom. Ah, isso aí. Achei. Beleza. Como é que está? Está amassado, mas intacto. O que temos aqui? Certo, eu estou vendo a carga. Parece que a maioria das caixas está aqui. Consegue me dizer quantas? Vou ter que entrar para saber. Espera aí. Ok. É o suficiente? É, ótimo. Só não derruba em mim. Não garanto nada. Ok. Peguei outra caixa. Vou amarrar ela com as outras. Vamos. 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 É isso aí. Ah, não. É a carga posicionada e contabilizada. E com 5 minutos de oxigênio de sobra. Caramba. Aí. Vem lá embaixo então e tentando encontrar outros tesouros. Não. Melhor não. Vamos subir? Com todo prazer. Me diz quando estiver no Guidaste. Ok. Estou pronto. Me diga daqui, por favor. Beleza. Subindo. Olha essa belezura. Como você está? Melhor agora que eu sair do rio. Ah, vou feder a peixe por uma semana. Beleza. A gente vai te pegar. Aguenta aí. Estou aguentando. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Vou te ver de novo, Drake. É, é bom estar de volta. Ei, joga aí o equipamento. Toma aí. Valeu. Nossa, esse tanque está meio leve. É, só estou facilitando o seu trabalho, né? Qual é a boa? O que você acha? Pronto pra outra? Totalmente. Tá fazendo a gente ficar mal na fita. Tô fazendo vocês ficarem bem na fita. Trey, vou te dizer que esse não foi o mergulho mais lento do mundo. O governo tá com, tipo, dez anos de atraso tecnológico. Peraí. Vamos terminar isso depois. Meu herói. Vem. Vamos ver o que você trouxe. Ah, e que tal você deixar outra pessoa se arriscar na próxima? Cadê essa uma folga? Não, não. Valeu. Prefiro me arriscar do que passar um dia no escritório. Seja como for, vai demorar um pouco até a próxima. O que você tá falando? E o trabalho de quinta? Ah, qual é? É, não. Perdemos. Tá de sacanagem. Aí, a concorrência é forte. Vamos ver isso aqui. Quer fazer as honras? Aí, valeu. Valeu. Uau. Olha só. Achamos cobre. Você ia ficar surpreso de saber quanto vale essa coisa. O cliente paga bem pela recuperação integral. E se a gente derreter tudo e fizer umas moedinhas? Vamos comemorar. Primeira rodada é comigo. Pular de bar em bar com vocês. Não, não. Só com um adicional de insalubridade. Se for tudo bem pra você, eu vou cuidar da papelada e depois chegar em casa e descansar. Fica pra próxima? Tá bom. Você que sabe. Aí. Bom trabalho hoje. Valeu. Cobre. Aí. 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 Nate. Espera aí. Ei. O que tá fazendo aqui? Ah. Presentinho. Presente? Que que é isso, cara? Eu falei com meu contato sobre os destroços na costa da Malásia. Ah, não. Aham. O navio tá intacto. É. E a carga tá lá esperando. Você é persistente. Certo, cara. E a grana do equipamento também chegou. Tá tudo pronto. Menos a... O melhor cara. O cara em quem eu confio. O único. Ele... Tá com o pé atrás. Nem com o pé atrás, nem na frente. Mas me diz esse seu contato. Tem permissão? Não. Ele não tem permissão. Ninguém consegue permissão, tá? Claro que não. Nate. Não vê que isso é bom pra gente? Sem permissão. Não tem competição. O navio é nosso. Sem permissão eu não vou. Nate. É grana pra se aposentar. Pra nós dois. Eu não tô a fim de envelhecer trabalhando feito um condenado. Você quer? É melhor que a prisão. Olha, vou ter que passar. Você também devia. Tá, leva com você. Faz por mim. Eu não vou mudar de ideia. Pensar no assunto não mata. Manda um oi pra cá e pras crianças, tá? Tá bom. Sem pressão, Nate. Mas pense nisso. Filho da mãe. Não, sem chance. Você vai com os outros. Sir Francis Drake leva um tiro por Sully. Olha só, nossa. É, acabou a brincadeira. Tô. 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 Tô.